Essa atividade que a Unicamp fez aqui, não só aprova esse diálogo a partir do momento que as lideranças indígenas entraram em contato com a Unicamp, através das atividades que foram feitas, a partir de lá começa-se uma história aqui no Rio Negro com a Unicamp. Fiquei sabendo por um amigo, disse assim, na rua, olha Alberta, você sabia que abriu a inscrição da Unicamp? Você não vai fazer não? Aí pensei, poxa, é o meu sonho. Quem tem vontade, se Deus quiser, eu estou torcendo, se eu passar e ir lá e formar e voltar aqui a mostrar para ele, quem sabe, outro ir atrás de mim. Eu fico muito feliz de ter a Universidade Dinos aqui na nossa casa, por ter participado dessa grande luta, nessa caminhada do movimento indígena e ver esse resultado acontecer. Uma atenção enorme, uma responsabilidade que eu carrego, né? Que meus pais ontem me aconselharam muito, a minha família, os meus amigos que estão longe, mas ali pelas redes sociais estiveram sempre perto, ali do meu lado, me mandaram muita positividade. Se Deus quiser, eu vou passar lá para a Unicamp, vou voltar para trabalhar lá na minha comunidade, que eles precisam. Esse é o meu sonho. Se Deus quiser, eu vou passar lá na minha comunidade, que eles precisam. Se Deus quiser, eu vou passar lá na minha comunidade.